Você pode ser o que quiser, mas pode ser o melhor. O melhor em tecnologia. O melhor na ciência. O melhor no esporte. Pode conquistar qualquer sonho. Você pode ser bilingüe. Pode se divertir. Pode ficar com a gente o dia todo e aprender muitas coisas legais. Você pode fazer música. Aprender sobre finanças. Controlar emoções. Soltar as emoções. Viu? Você pode ser o que quiser. Mas pra ser tudo isso, tem que ser Sapiens. Eu sou Sapiens. Eu sou o Drun Sol. Eu sou.